Olá, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma batalha de tapping, 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 tapping Porque tem gente que gosta de um tapping rápido e outros devagar Então hoje nós vamos fazer uma batalha e vamos ver quem vai ganhar Deixe aqui nos comentários qual você mais gosta Mais rápido ou mais devagar, fast ou slow Então vamos lá, vamos começar Rápido 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora vamos para o penúltimo. Rápido. É uma caixinha. 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 Tchau. Vamos lá. Bom pessoal, esses foram os objetos do tapping, espero que vocês tenham gostado, que tenha relaxado ou se você tenha conseguido dormir, né? E se você ainda não dormiu, deixa aqui no comentário se você prefere o tapping rápido ou o tapping devagar, tá bom? Então, até a próxima. Beijo!